Rostos da CMTV em direto do Local Amoçal, uma emissão especial ao longo do dia aqui na CMTV e também durante esta noite estamos com os principais rostos da CMTV em direto do Local Amoçal, Luís Filipe Vieira. Também em estúdio um vasto painel de convidados, ao meu lado Pedro Guerra e Otávio Lopes, mas também nesta emissão o Otávio Machado, o Diamantino, o Jorge Amaral e também daqui a pouco em direto neste painel o André Ventura vai juntar-se a nós para reagir a este tema que é o tema do momento. Daqui a pouco também há essa reação em direto neste programa. Eu vou começar pelo Pedro Guerra que é convidado do programa de hoje. Pedro, boa noite, bem-vindo. É o fim da linha para a Vieira do Benfica. Boa noite. Antes de mais deixe-me cumprimentar todos os membros deste painel e cumprimentar, se quiser, acho que se pode dizer, a nação benfiquista, a família benfiquista que neste momento, obviamente, estará muito preocupada com o que se está a passar e, aliás, eu creio, o Paulo já referiu isso na entrada do programa, os comunicados, quer da SAD, quer da direção, são comunicados que provam que o Benfica não é unipessoal. O Benfica não é o Luís Filipe Vieira, o Benfica é o nós. É o coletivo. Tem uma direção, uma direção de um clube, uma direção de uma SAD... Deixa-me só explicar. Desculpa, esta imagem é uma imagem em direto do Moscavide. Há uma movimentação à porta. Não sei se terá a ver com o Luís Filipe Vieira, mas deixa-me apenas explicar isso, que este carro é um carro descaracterizado, se o podemos chamar, uma carrinha com os vidros fumados, que há pouco entrou, supomos que transporta alguns dos elementos ligados a esta investigação e a estas detenções, e que agora está a abandonar o local. Faço este parênteses também para explicar a quem nos está a ver que estamos a acompanhar em permanência tudo o que acontece. Paulo, deixa-me só dizer aqui alguns lugares comuns, porque têm que ser ditos nesta altura. Nesta altura em que há muita estupefação no ar, há muitas interrogações, porque há muita contra-informação, e nós sabemos que os processos mediáticos não é este. Acontecem todos os processos mediáticos, há vários canais, e por vezes as informações cruzam-se e por vezes não batem certo. Eu sou daqueles que acham, há muitos anos, e não é de agora de agora, que a justiça deve ser cega no sentido da isenção da objetividade e da imparcialidade. Nós estamos ainda num campo, estamos no campo do Ministério Público, da fase de investigação. E aquilo que eu não aceito, e aquilo que está a ser feito, é que o Luís Fivera neste momento está julgado, tem que abandonar o Benfica, desviou o dinheiro do Benfica, tem que ser preso e tem que ser condenado. Neste momento o julgamento que está a ser feito é este. Isto é inaceitável no Estado de Direito Democrático, e obviamente a comunicação social tem um papel fundamental. Esclarecer. O que é que se passa? A informação que eu pude colher e aquilo que eu me apercebi. Há uma investigação em curso, e o Ministério Público terá decidido constituir arruídos determinadas personalidades, entre elas o Presidente do Benfica, importando-lhe a prática, a alegada prática de alguns crimes. Agora, Paulo, eu peço desculpa, mas no Benfica já assistimos a este filme. Lembra-se, e o Paulo lembra-se, Paulo Gonçalves, que era do Benfica, não tinha nada a ver com o Benfica, não acredita-lhe. Mas continua lá, qualquer dia está a dizer aí que o Presidente do Benfica não tem nada a ver com o Benfica. Ó Pedro, continua a narrativa. Paulo, lembra-se do processo etopeira. O que é que se diz? Que o Benfica tinha cometido uma data de crimes e de ilegalidades, o Ministério Público acusou, a meu ver, uma acusação irresponsável, de alguém que não tinha sequer noção do que era o mundo do futebol, o Benfica requeriu a abertura de instrução e o processo foi arquivado. O Ministério Público... Paulo, deixa só concluir. O Ministério Público recorreu e a relação deu razão ao Benfica. E esses fatos são fatos desconhecidos. Mas Pedro, deixa-me... Não, Paulo, e quem é que lhe garante que isto não vai acontecer? O Pedro tem de ser posições públicas muito vincadas na defesa do Benfica. As pessoas que estão lá em casa reconhecem-no por isso. Muita gente que está lá em casa a vê-lo neste momento estará a perguntar o Pedro Guerra neste momento, com tudo o que está em cima da mesa, continua a não devidar nem por um segundo? Claro que sim. Sabe uma coisa, Paulo? O único desvio que eu acho que o Luís Filipe Vieira fez, sabe qual foi? É que pôs o Benfica a ganhar. Porque Luís Filipe Vieira, quando chegou ao Benfica, o Benfica não ganhava o Benfica. Isto é a cartilha personificada em pessoa do Benfica. É o Pedro Guerra. É inacreditável. Paulo, eu gostava de terminar a ideia. Não vi aqui para fazer... Eu já percebi que o Adávio não concorda. Eu já vou também... Sim, mas isso é habitual e gosto de interromper. Mas é bom que há gente para postarmos também. Quando Luís Filipe Vieira chegou ao Benfica, o que é que havia? O Benfica estava em agonia. O Benfica não ganhava nada. O Benfica tinha para sete anos, ou dez anos que não ganhava nada, voltou a ser campeão nacional. As pessoas já não se lembram. Passaram muitos anos e o Benfica passou a ganhar. Portanto, o único desvio que eu reconheço a Luís Filipe Vieira é que pôs o Benfica no trilho das vitórias. Paulo, se me disser assim, acredita que o Luís Filipe Vieira terá tecido uma teia para fazer negócios com outras ações e terá desviado dinheiro? Não acredito. E sabe uma coisa? Nós conhecemos, eu pelo menos conheço, tenho esse privilégio, os benficistas que nos estão a ver, e são muitos, como sabe, são milhares, cada vez mais, os benficistas conhecem Luís Filipe Vieira. Paulo, por seis vezes deram-lhe o voto. Luís Filipe Vieira foi às urnas, foi sufragado nas urnas e conhece o Presidente do Benfica. E sabem que é um homem frontal, Paulo? Sabe qual é a minha ideia? Eu acho que amanhã, não sei a hora, Paulo avançou aqui às 14h30, eu acho que o Luís Filipe Vieira vai esclarecer tudo. É a minha convicção. Sabe porquê? Porque ele é um homem frontal e ele conhece o Benfica todo e, portanto, as imputações que lhe são feitas legitimamente pelo Ministério Público, eu não estou a dizer que não são legítimas. Acho que não fazem sentido e espero que não aconteça aquilo que aconteceu e que nós vimos e que foi uma derrota colossal para o Ministério Público no famoso processo etopeira em que o Benfica foi na praça pública, foi sovado, foi de tal maneira criticado e de tal maneira flagelado que ainda hoje há pessoas que estão na dúvida. Não. O etopeira foi arquivado e sabe qual é a minha convicção, Paulo? E estamos aqui a falar de um processo muito sério. Eu acho que o Luís Filipe Vieira vai superar também esta prova e eu acho que esta não é a prova mais difícil. Sabe qual é a prova mais difícil do Luís Filipe Vieira? Foi quando chegou ao Benfica e teve que montar tudo, tornar um clube vencedor e conseguir, durante um período de tempo, olha, chegar ao famoso tetra que no Benfica nunca tinha conseguido. Ótávio, esses sucessos desportivos são o passado. No presente, há quem aponte que todos estes problemas tornam insustentável a posição do Luís Filipe Vieira. Ora bem, o que está a acontecer no Sporto de Juventus e no Benfica, a maior instituição desportiva deste país, é uma autêntica vergonha. É a primeira vez que um presidente em exercício, pelo menos o Duval, é preso, que é detido. Pinta Costa também teve para ser detido, mas foi passear para a Caliza. Mas é a primeira vez que uma coisa destas isto acontece, ainda por cima, na maior instituição desportiva portuguesa. O Pedro Guerra foi o exemplo perfeito da cartilhagem do Benfica nesta noite que estará a dizer exatamente aquilo que diz o Pedro Guerra em tudo o que é televisão. É o exemplo perfeito. O Pedro Guerra mostrou aqui que é preciso uma limpeza absoluta no Sporto de Juventus e o Benfica começar pelo Pedro Guerra acabar no Luís Filipe Vieira. Este Benfica é o Benfica da vergonha. Este é o Benfica que em 2011 já dizia reforço do controlo, da influência nas diferentes áreas do poder da indústria. Aumentar a influência, o controle sobre o poder na federação e respectivos conselhos de arbitragem, no poder político, nos meios de comunicação, nos média, no poder judicial. Isto é o Benfica de Luís Filipe Vieira. O Benfica de Luís Filipe Vieira é o Benfica que gasta mais de 60 e tal milhões de euros em jogadores que nunca jogaram no Benfica ou que vestiram a camisola do Benfica um, dois jogos. Quem fez esta lista é o antigo vice-presidente do Benfica, o doutor Rui Gomes da Silva, que tão espesinhado foi por Vieira e por muitos benfiquistas. Foram mais de 60 milhões. Lema, o comissão, um jogo, Conte, Conte, quatro, ou três comissões, milhões, dois jogos, etc, etc, etc. Este é o Luís Filipe Vieira que fez do Benfica um supermercado de jogadores com o dinheiro do clube. Desculpa lá. Não sei se você tem eu já vou deixar o Pedro Guerra Não viemos aqui discutir o Pedro Guerra. Não viemos aqui discutir o Pedro Guerra. Pois no curtíssimo intervalo já perceberam que há muitos argumentos para debater. A direcção do Benfica garante que vai colaborar com as entidades competentes. Numa nota publicada no site oficial do clube, depois da reunião de emergência esta tarde, esclarece que todos os membros da direcção estão determinados a defender os interesses do clube sem qualquer reserva e de forma coesa. Por outro lado, o Benfica garante que todos os elementos da direcção vão empenhar-se em plena colaboração com as entidades competentes para apurar o verdade até às últimas consequências. No mesmo comunicado, o Benfica garante aos sócios e adeptos que a ambição, competitividade e gestão do clube estão asseguradas, de acordo com as normas estabelecidas nos estatutos do Benfica. A CMV, embaçada do Benfica, demarca-se da acusação feita a Luís Filipe Vieira num comunicado prestado ao regulador de mercado. O Benfica realça que a SAD não foi constituída assim como o clube ou qualquer entidade que diga respeito ao Benfica. Desta forma, o Benfica diz apenas que a detenção diz respeito a Luís Filipe Vieira e não enquanto presidente do clube. Quanto à detenção em si, a SAD diz que as funções de presidente vão ser substituídas mediante as necessidades de acordo com os regulamentos do clube. Já vou voltar a conversar com o Pedro Guerra e com o Otávio Lopes. Quero também ouvir a opinião do restante painel. começo pelo Otávio Machado. Otávio, boa noite. Como fica Luís Filipe Vieira depois de tudo isto? Tem condições para continuar? Há uma coisa que é real e temos que ser igual para todos. Se os factos que fazem parte dos indícios e das inspeções que vêm no mandato de detenção foram verdadeiros é grave. Mas vamos aguardar pelo desenvolvimento dos mesmos porque eu ouço com muita atenção quem sabe destas matérias. Ouvi o Adugado Benfica, ouvi uma pessoa de quem tem grande admiração que é o Dr. Rui Pereira e ele próprio afirmou que já houve casos muito mediáticos que depois se transformaram em nada. inclusive deu o exemplo do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Eu daria efetivamente um de muito mediatismo muito falado que durou muito tempo que foi o caso da pedofilia. Naturalmente que aquilo que eu tenho que fazer é como faz qualquer cidadão aguardar porque eu ouço muito falarem até transitar em julgado e isto vale para todos não vale só para alguns deve valer para todos. Portanto vamos aguardar vou aguardar com seriedade ver o desenvolvimento e desejar aquilo que desejam todos que a justiça seja feita que seja célebre e que efetivamente sejam operados os factos e as responsabilidades. É só que os comentários que foi um caso muito sensível naturalmente que mais uma vez mais uma vez e após ver situações em termos em termos em termos de discussão pública em termos de meáticos com membros do governo lá vem o futebol novamente é só registro isso mas eu tenho um prazer imenso em potenciar a tribo do futebol com todos os defeitos. Essa tribo do futebol que o Otávio Machado refere envolve muitos benficistas que hoje reagiram na CMTV Diamantino tu próprio tens um passado no clube és reconhecido por isso é possível dissociar o Benfica dos atos pessoais do Luís Filipe Vieira? Boa noite é quase impossível agora nós é que temos que dissociar o que são os atos da sua vida privada e empresarial e aqueles que são cometidos ou foram cometidos ou se não sabemos e aí corrobor completamente as palavras do Otávio vamos esperar em nome do Benfica e portanto se for em nome do Benfica é gravíssimo não deixa de ser grave também as acusações que estão a ser feitas mas nestas alturas pede-se prudência realmente tem sido assim contada a gente não percebo absolutamente nada ou quase nada de direito e portanto aquilo que eu tenho ouvido sempre e aquilo que corrobor quase todos e penso que é o pensamento de quase toda a gente é esperar para ver e depois então termos alguns comentários sobre aquilo que se está a passar mais com mais mais concretos agora há uma coisa que mesmo que não aconteça nada e esperemos todos que não até por eu pelo menos sinto-me um pouco constrangido não sou amigo de casa não almoçava não jantava com o presidente do Benfica mas tenho alguma relação embora esporádica mas tenho alguma relação com o presidente do Benfica e custa-me muito estar a assistir àquilo que estou a assistir e espero que seja tudo provado sendo que o presidente do Benfica não estivesse envolvido em nada se for cá estaremos para depois analisar aquilo que serão as acusações há uma coisa que eu ponho acima do presidente do Benfica que é o Benfica e eu hoje aqui estou a falar mais quase como benfiquista do que como comentador desportivo da CMTV porque é um dia que me entristece porque apesar de esperarmos por aquilo que vai acontecer e é isso que todos nós devemos fazer há uma coisa que já ninguém vai apagar do dia de hoje é aquilo que temos assistido nas nossas televisões nos nossos jornais nas nossas rádios e aquilo que temos assistido na imprensa internacional é gravíssimo é uma mancha é uma nódea que vai ficar que espero que possa ser reposta mas não creio que seja reposta totalmente porque sabemos todos que as coisas quando aparecem raramente depois conseguem ser apagadas Jorge Amaral há naturalmente um impacto desportivo embora o Benfica diga estamos a ler no rodapé que a gestão do clube está assegurada o Benfica tem treino nas próximas horas amanhã há sorteio do campeonato estão aí à porta eliminatórias da Liga dos Campeões como é que está Jesus no meio disto tudo tem condições para dar amanhã um treino normal como se nada fosse Boas noites a todos é claro que não é fácil de gerir esse tipo o papel do treinador é um bocado esse e penso que o Jorge Jesus irá tentar fazer o máximo para que os jogadores que este problema que é grave como é evidente possa não entrar no balneário mas eu acredito que seja muito difícil se eventualmente há um ou outro jogador que está a chegar e que as coisas ainda estão para a parte da renda há outros que têm relações pessoais com o Luís Filipe Vieira que já tem muitos anos de Benfica e é claro que esses é muito mais difícil as conversas não existirem e não se pensar ou não transmitirem para outros o que é que poderá acontecer amanhã porque tudo isto é uma incógnita agora é o papel do treinador e tenho a certeza que o Jorge Jesus irá fazer ao máximo digamos para que essa mensagem não entre dentro do plantel e se há algo que está a correr mal fora e com o seu presidente que é a figura máxima do clube que realmente possa ser a parte esportiva que possa tentar digamos ajudar entre comas a que tudo possa ser minimizado que a imagem possa não ser tão deteriorada como está a ser em relação agora quer a gente queira quer não por muito que as pessoas possam ver ninguém está aqui a fazer digamos apontar a pistola à cabeça de ninguém mas onde há fumo há fogo isto não admira rigorosamente a ninguém a bomba não é as buscas a bomba é só a detenção é que é a única feita por um presidente porque não ficaste surpreendido? não, não fiquei surpreendido pela detenção isso sim a detenção fiquei surpreendido pelas buscas não porque as buscas já tem havido o que há mais tem havido é buscas isso a mim não me admira nada e muitas delas se calhar têm sido metidas em saco roto porque isto é um problema que não é só da justiça desportiva é da nossa justiça que muitas das vezes olha para o lado e nós temos olhado muito para o lado e não estou agora digamos a fazer deste caso digamos o exemplo para todos mas já outros deviam ter feito devia haver mais justiça no nosso país não se esconder tanto não se fechar tanto de gaveta eu vou gostar de olhar daqui a pouco convosco também para o impacto que isto pode ter no Benfica a nível desportivo porque isto não é a porta-jogos decisivos e o meu eliminatório é que vale também milhões e naturalmente por acréscimo a saúde financeira do clube mas para fazermos esse debate é importante também recuperar palavras do próprio Luís Filipe Vieira recentemente numa entrevista dada aqui na CMTV disse que sairia do Benfica de imediato se fosse acusado de corrupção numa entrevista exclusiva feita em outubro do ano passado Os processos judiciais que o envolvem a si e ao Benfica prejudicam ou não o clube? Mariano olha uma coisa os processos judiciais que existem tudo que se faz na justiça tem confiança na justiça e repare não são nem as televisões nem os jornais que vão fazer justiça alguma coisa tentam nos condenar na praça pública por vezes mas repare processos são encargos desta maneira a única coisa que se posso garantir aos benfiquistas é que vou para a minha cama descansar tenho uma consciência completamente tranquila para os meus filhos mas está a falar do seu ponto de vista e o clube o clube sai ou não já vou chegar o meus filhos que é que o preocupa mais da certeza tem orgulho no marido e no pai que tem isso de certeza absoluta por isso os processos que o Benfica tem são inerentes à sociedade que nós vivemos imagina isto não acha qualquer empresa como a Cofina como qualquer jornalista não tem processos ou outra empresa qualquer tem processos neste momento neste país não haja quem não tenha processos o que é não são divulgados os do Benfica logicamente tem uma audiência tão grande são divulgados mas de certeza absoluta dentro desta casa ou se eu estiver noutra de certeza há processos hoje não há em empresa alguma parece que praticamente não tenham processos então o Benfica tudo que toca ao Benfica é das coisas mais maravilhosas que pode assistir repare aquilo que se passou bem recentemente comigo é das coisas maravilhosas quer dizer as pessoas as primeiras páginas mas há uma coisa que eu tenho a certeza é que eu vou ser julgado se tiver que ser julgado acho que não vou ser mas se tiver que ser julgado é no tribunal não é cá fora e aí aí é que vai fazer justiça então quer dizer se acha natural que qualquer empresa tenha processo então não prejudicam o Benfica estes processos judiciais há processos que não sei se são de propósito ou não mas aquilo que é denúncias anónimas dá para fazer na lama dá para mexer lama aliás Mariana mas quando eu falo falei da cofina como podia falar de outro e de outras empresas também é para a lama é para fazer barulho e para fazer mexer e alguma coisa agora não são divulgados eu fui olha há uma coisa que eu lhe posso garantir Mariana se não fosse presidente do Benfica não tinha tido nenhum processo nem o processo a operação lexica é um processo pessoal não tinha nada porque nesse caso é um processo pessoal não está acusado não é enquanto presidente do Benfica não é aquilo que eu vou falar nele posso lhe garantir se não fosse presidente do Benfica se calhar não havia processo lex para mim não havia aquilo aquilo que é dito por parte da oposição é que aquilo que é a origem do processo todo aquilo que é a origem do processo faz com que estes processos também existam uma mistura entre o plano pessoal e o clube isso existe ou não isso prejudica ou não dá visibilidade a um processo quem é que dá visibilidade a um processo não foi outras pessoas foi presidente do Benfica ou Luís Filipe Vieira pronto e acha que eu sou o homem do lex eu não quero comprar eu não quero entrar por aí porque eu já lhe disse já lhe disse tudo o que tinha a dizer dá-te chegar a hora da verdade e a hora da verdade eu tenho a minha noção exata daquilo que vai suceder eu não cometi crime nenhum mas se saísse do Benfica esse processo lex continuaria a existir mas não existia no Benfica não saía não saía a ganhar o clube não ouvendo essa associação a um processo pessoal seu? ouça qualquer de nós já disse diversas vezes isto se algum dia eu for acusado de corrupção abandone imediatamente o Benfica não vale ser mais claro não vale a pena não dar nisso agora eu tive um caso do Mantorres demorou 12 anos acusado apenas de corrupção 12 anos andei a ser queimado e lume brando eu falava de um tema mantou eles falavam de um tema mantou passado 12 anos foi arquivado a justiça é isto não vale a pena quem soube ir contrariar a única coisa que tenho confiança e muita confiança é na justiça e sei que no dia que chegar a hora que há de chegar um dia agora o processo vai ter instrução e quando chegar a hora lá estaria disponível para clarificar tudo o que está lá é a única coisa que poderia atentar os benficistas eu tenho noção exata na minha de que o que eu fiz qualquer pessoa faria já disse também que e reforçou acabou de fazê-lo que se for condenado vai deixar a presidência do Benfica se eu algum dia for condenado por corrupção abandono o Benfica imediatamente apenas por corrupção não qualquer outra condenação mas qual é a outra condenação de que? neste caso não é corrupção é oferta indivívida de vantagem olha vai lá ligar aquilo é da mesma coisa há outros processos também não tem não esse processo está aí não tem nada a ver uma coisa com a outra este é um alerta CIEM voltamos em direto temos que haver a Sara Carrilho porque há novas declarações do advogado de Luís Filipe Vieira boa noite Paulo o advogado de Luís Filipe Vieira Magalhães e Silva acaba de abandonar o comando metropolitano da PSP de Lisboa vai estar em direto neste programa é um depoimento que também importa ouvir para perceber a reação do deputado e também sócio do Benfica creio que ainda é sócio do Benfica a esta questão que envolve Luís Filipe Vieira Pedro Guerra o debate que acontece o debate público que está em curso é o debate sobre a continuidade do Luís Filipe Vieira a oposição ganha força neste momento no Benfica ou não? Acredito que sim porque a oposição tem feito uma política terra queimada desde a noite das eleições tem mostrado uma panóplia de argumentos a pôr em causa tudo e todos e portanto eu creio que nesta altura Paulo permita-me isto eu acho que neste momento a mensagem que se deve passar aos benficistas é de grande união e de serenidade obviamente estamos preocupados o melhor de nós aquele que nós elegemos durante seis mandatos consecutivos está neste momento numa situação do ponto de vista jurídico ou penal em que vai responder perante a justiça mas Paulo permita-me frisar este aspecto nós estamos a falar apenas de indícios Luís Filipe Vieira não está acusado de nada ouça e Paulo eu sei que se calhar vai-me fazer a pergunta a seguir e mesmo que fosse tem que se defender eu não concordo com aquela teoria a pessoa está acusada tem que sair logo dos cargos e tem que abandonar nem que seja para proteger a marca Benfica Paulo não eu só ponho uma hipótese se Luís Filipe Vieira entender no seu juiz na sua decisão que neste momento o Benfica está acima dele e que para proteger o Benfica ele deve sair admito perfeitamente que ele faça esse juiz mas é preciso entender isso o Benfica não está acima dele ponto claro mas o Paulo acha que ele cometeu estes factos que lhe são importados não é isso que estou a perguntar o Pedro disse se ele entender que o Benfica está acima dele eu pensei que isso seria um dado adquirido o clube deve estar acima de todos é uma decisão individual como assim? é assim ele acha que não fez nada como eu acredito mas ele pode entender o Pedro acha que o clube estar acima do presidente é uma decisão individual? não, não, Paulo não, Paulo já nem estou a falar mas foi o que disse Pedro não estou a falar da presunção de inocência estou a achar se Luís Felipe Vieira no seu juízo sabendo que não fez nada mas se achar que este festival que estamos a assistir que o Benfica a ser fustigado na praça pública se ele entender que o melhor é retirar-se neste momento isso é uma decisão individual acho que não o deve fazer acho que ele se deve defender porque Paulo volta a dizer nós estamos a falar de indícios o Ministério Público nem sequer proferiu uma acusação e o que eu não aceito é que neste momento Luís Felipe Vieira esteja a ser julgado sabe porquê Paulo? o Benfica tem Paulo já não falta um mês o Benfica tem duas finais para jogar no dia 3 ou dia 4 de agosto e no dia 10 de agosto que é terceira pré-eluminatória dois jogos de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões que é estrutural para o projeto pode ser quatro porque é o playoff não para já são dois só temos a certeza que o Benfica faz dois mas neste momento o Benfica precisa de serenidade sabe o que é que eu sinto neste momento no Benfica? falou-se aqui de Jorge Jesus eu acho que Luís Felipe Vieira dotou o Benfica de um excelente plantel e de um melhor treinador eu acho que nós temos o melhor treinador português da atualidade nós estamos a falar de um homem que Paulo goste-se ou não do estilo goste-se ou não da forma de falar goste-se ou não muitas vezes das posições que toma goste-se ou não do sistema tático que utiliza nós estamos a falar de um treinador que em três clubes por onde passou só estou a falar de três Benfica Sporting e Flamengo potenciou 30 jogadores que valeram mais de 829 milhões de euros estamos a falar de facto de um treinador suficiente para Vieira ser um nome intocável o Otávio falou aqui em vários jogadores que o Benfica contratou eu quero responder ao Otávio olha Di Maria David Luiz Ian Oblac Rodrigo Moreno Fábio Coentrão André Gomes Anderson Talisca o Pedro vai permitir-me mas enumerar esses nomes do passado não ajuda a nossa distância de Vieira e eu quero também diversificar a conversa desculpa mas é que o Rio de Janeiro tem um histórico mas é um histórico aqui eu não creio que não será Talisca nem Oblac que vão justificar neste momento a presença de Vieira não, não Paulo mas isto indica não, não Paulo sabe o que isto indica Paulo, se me deixasse argumentar Paulo, se me deixasse argumentar e vai ver que concorda comigo e vai ver que concorda porque é que eu estou a dizer isto percebe-se que isto é um projeto a médio e longo prazo Nico Gaitan Ruban Dias Ramírez Matites Enzo Pérez Garay Rávi Garcia Marcovique haveria mais portanto estes jogadores são exemplos Paulo, é o passado mas que permitiu mas aqui estamos a falar do futuro das repercussões que este caso tem e do futuro do clube Paulo, mas sabe o que é que aconteceu nesta altura? o Benfica andou pelo top 10 do ranking da UEFA quinto, sexto, sétimo, nono foi com estes jogadores foi com este presidente foi com este projeto e com esta equipa uma equipa, uma vez diferente agora o Benfica tem capacidade financeira em Portugal que é única tem uma capacidade de investimento única depois do investimento do ano passado até ver não Paulo, mas porquê que diz isso? Paulo, tem noção porque é público os relatórios e contas são públicos são editados, são publicados comunicados ao mercado o Benfica fez o investimento que fez não teve o futuro financeiro não foi à Liga dos Campeões não é essa discussão o Benfica fez o investimento que fez mas o Benfica, não, Paulo tem que repostar o Pedro perceberá que eu também tenho que lograr esta conversa não é político Paulo, deixa-me só dar este dado que eu sei que o Paulo é uma pessoa que gosta de dar sim o Benfica mas também gosta o Benfica nas últimas oito épocas faturou, sabe quanto, Paulo? 901 milhões de euros e o Paulo vem-me falar de 100 milhões ou Paulo, sinceramente sejamos sérios sejamos sérios na análise dos números sejamos sérios com estes dados que estão em cima da mesa é isto que dá solidez, Paulo a finança do Benfica vamos olhar para o Benfica apesar dos dados que o Pedro traz para cima da mesa que são reais vamos olhar também para aquilo que pode ser o futuro neste momento o Benfica está detido e o Benfica diz que há soluções e que vai pensar em soluções de continuidade quais são? é Rui Costa? está preparado para assumir o lugar de Vieira? Ora bem independentemente da cartilha do Pedro Guerra que é perfeitamente normal o que é certo é que Luís Filipe vamos lá ver Luís Filipe Vieira foi o presidente do Benfica que primeiro com o Manuel Vilarinho e depois com o Luís Filipe Vieira que salvou o Benfica isso ninguém tenha dúvidas de um grande período de negros que se polisca o Benfica Luís Filipe Vieira era o paladino anticorrupção e veio-se aprovar depois pregas bem mas fazes o contrário basta ver a quantidade de processos em que o Benfica está metido até à ponta dos cabelos ver o que é que o Luís Filipe Vieira diz uma coisa mas depois faz outra basta por exemplo ter o Benfica pessoas com o Pedro Guerra não está acusado em nenhum Luís Filipe Vieira neste momento o Benfica não está acusado em nenhum nenhum burla qualificada falsificação fraude fiscal branqueamento abuso de confiança acusação zero Otávio Lopes seja sério acusação zero acusação zero quando José Veiga esteve metido num processo Luís Filipe Vieira a primeira coisa que fazer foi dar um chute a José Veiga e não tinha sido julgado rigorosamente de nada quando o Paulo Gonçalves que ainda nem sequer foi julgado esteve metido até à ponta dos cabelos o Vieira põe-lhe um chute não é verdade não tinha não tinha sido ainda não foi julgado de nada e agora vem Luís Filipe Vieira a dizer que só sai do Benfica se for julgado por corrupção quer dizer daqui por 50 anos o homem está está para ver aqui um espaço temporal de 20 ou 30 anos primeiro que isto tudo transitem julgado demora uma eternidade mas Luís Filipe Vieira disse que nunca misturou não pode nada agora vou eu falar também no entropinho Luís Filipe Vieira nunca misturei a minha vida privada com qualquer função do clube temos agora aqui suspeitas bastas e suficientes para que Luís Filipe Vieira neste momento esteja numa cela na cela de uma cadeia vamos agora de uma prisão vamos agora à tua questão perguntaste-te o que é que o Benfica deve fazer toda esta direção todos estes elementos da direção Rui Costa Domingo Soares Oliveira Almeida Lima o Fonseca Costa o Fonseca são todos todos com eventos com Luís Filipe Vieira Luís Filipe Vieira não faz o Benfica é o clube presidencialista todos a eleição para que o Benfica não caia mais na lama do que aquilo que está é demissão imediata fazer uma limpeza no Benfica eleições imediatamente e a primeira pessoa não quero personalizar isto mas tem que ser a primeira pessoa a ser corrida no Benfica ali o Pedro Guerra não seria a solução mais democrática dar a palavra aos sócios em nome da transparência Paulo, acho que não os sócios foram chamados duas vezes às urnas e duas vezes votaram sim, sim, sim as suspeitas que há nas eleições as suspeitas que há nas eleições o processo do advogado Matamor está aqui o fato de não terem sido recontados os votos o fato de ter sido negado às listas concorrentes a fiscalização do sistema informático isso não conta para nada o fato do presidente a noite das eleições dizer que não contava os votos vamos abrir cá com o que? Pedro, mas rapidamente parece o porta-voz do doutor Noronha e portanto parece o doutor Noronha isto são coisas todas as suas sabem ó Pedro está aqui está aqui uma ação contra Luís Filipe não lheia com atenção a ver se aprende alguma coisa o jornalismo o jornalismo de imprensa escrita em televisivo funciona com rigor funciona com objetividade claro o que eu sei o Otávio pode saber mas devido que ele saiba o Benfica neste momento clube e sábios não estão acusados de nenhum crime e Paulo e se vier a acontecer acho que o Benfica tem que se defender porque não é o facto Paulo você dois para amanhã pode ser acusado de um crime que não fez não cometeu tem o direito da sua defesa e portanto aquilo que o Otávio fez aqui que é um julgamento popular é inaceitável no estado de direito o Otávio Lopes deu aqui uma prova de populismo e de grande demagogia Pedro Guerra o Luís Luís Vieira está numa cela de uma prisão neste momento numa cela de uma prisão em 2018 esteve para acontecer a mesma coisa mas sabes o que é que o Luís Felipe Vieira fez esteve para acontecer uma coisa num processo escreveu-me uma carta para o Diapo de Lisboa a dizer olha eu quero ser ouvido eu quero ser ouvido tanto não venham cá aprender e depois justificar mas depois quando foi chamado para ser ouvido nada eu acho que o melhor é dar exemplos das pessoas lá em casa que acho que querem ser esclarecidas e não é para assistir a este número que o Otávio normalmente os brinda todas as mãos Pedro a sua cartilha já está sempre a mudar um bocadinho mude qualquer coisa diga qualquer coisa substancial o bem fica assado e foi um processo difícil quer dizer que o Pedro Guerra vê os programas do Otávio Lopes Paulo e foi um processo difícil eu sei do que falo eu estava lá e assisti o bem fica assado quando foi acusado de 30 crimes por causa do veto foi muito difícil as pessoas não sabem o que é que se passou é inacreditável o Paulo Gonçalves que era o diretor da Sábia vai no julgamento mas fez aquilo tudo em benefício próprio não foi para o Ministério do Benfica não conta isso mas quem é que acredita numa coisa desta daquilo que o Pedro Guerra está a dizer deixa o amor de Deus oh Pedro Guerra é o rigor no dia 21 de dezembro 2020 a juíza de instrução criminal Ana Pérez mandou arquivar o processo cometeu um erro tremendo a justiça também que mete erro o Ministério Público recorreu Paulo e no dia 11 de setembro de 2019 o Tribunal da Relação de Lisboa manteve a decisão ou seja porque não foi investigado se o Benfica tinha conhecimento daquilo se o Ministério Público tem investigado se o Benfica tinha conhecimento daquilo que está a fazer o Paulo Gonçalves a Benfica Sábia era a julgamento que há julgamento que o Paulo deu Paulo a suspeição que pairou sobre a Sábia sobre todos os membros do Conselho de Administração da Sábia só diz metade das verdades não diz aquilo que convém Paulo nós não sabemos o dia da manhã quem é que não lhe garante se Luís Felipe Vieira vier eventualmente a ser acusado ele não vai ter que passar por um processo idêntico que passou a Sábia e que passaram os meses chega-se à conclusão que está inocente que não fez nada e acha que o Benfica pode ficar privado do seu lugar o supermergamento existe com o desplante em que o Benfica andou anos e anos e anos a cumprir Pinto da Costa na televisão do clube o próprio Guerra e todos os apaniguados do Luís Felipe Vieira tem a distinta lata de dizer uma coisa nesta e o Pinto da Costa foi ilimado é a acusação de uma lata como diz o treinador que todos nós admiramos a acusação bola bola e isto é que é o problema o Otávio choca de frente eu gostava também de incluir nesta discussão o nosso restante painel era só para pôr aqui o rigor para pôr aqui o rigor e menos o fervor o rigor que é um rigor que é que ninguém entenda eu gostava que também participassem e dessem também um eu acho que o apelido o apelido o Otávio diz tudo no caso o Otávio o Otávio Lopes além destas questões mais técnicas que envolvem os processos quando falamos do futuro do Benfica também estamos a ter uma discussão desportiva o Benfica está à beira de ter um dois jogos importantíssimos para a Liga dos Campeões como é que vai ser? é para si Otávio Machado ah obrigado disse-lhe que era o Otávio Lopes e ele o Lopes está aqui ao meu lado pois o Lopes o Lopes está na moda o Otávio Lopes está estético hoje em termos de esportivo olha quem fala a marimadora da cartilhagem é preciso ter lata deixa o Otávio falar está muito doronhista Otávio Machado Lopes não falaste para mim não não é só para saber é só para saber só para saber eu tenho uma longa carreira no futebol são dezenas de anos já passei por tudo e já passei também se calhar por situações não com esta gravidade mas com alguma gravidade e a solidariedade quando a gente tem estima consideração para aquilo que é o presidente ou outro caro qualquer ou treinador não foge e a maneira e a maneira de o ajudar e auxiliar é se calhar fazer aquilo que eu fiz e os outros fizeram é que através através da equipa de futebol com garra com determinação com querer demonstrar demonstrar que efetivamente aquilo que sai dentro do campo é um produto de qualidade aliás há bocado disseram isso aí que a equipa tinha que ter garra determinação e que reagia é isso portanto se a equipa reagir efetivamente como deve reagir como eu penso que deve reagir na hora de infortunio e se puser o Benfica acima de tudo aquilo que hoje se fala é óbvio que o Benfica pode se tornar uma equipe e um adversário muito mais difícil e complicado e essa mensagem cabe ao Jorge Jesus não é Otávio? diga essa mensagem cabe ao Jorge Jesus essa mensagem como disse Paulo faz parte da experiência que eu tive em que passei e tive que gerir muitas situações não com esta gravidade mas com muita gravidade e foi assim que nós ultrapassamos olha lembraria um jogo do Sporting Futebol Clube Porto não vou dizer porquê e que o Porto ganhou por 2-0 e caminhou para o título e que foi extremamente importante para a estabilidade do Futebol Clube Porto e do seu presidente Jorge Moral achas que o Benfica vai ser afetado desportivamente nas próximas semanas com este terremoto que se vive na luz é um bocado complicado de a gente estarmos a especular um bocadinho sobre aquilo que poderá vir a acontecer como é evidente pelo Pedro Guerra não vai-se passar rigorosamente nada quando o Pedro fala em rigor quando fala em rigor e depois de a gente ter ouvido tudo aquilo que ele falou de Jorge Jesus quando esteve fora vir agora com este rigor realmente é da gente é da gente se vencer 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 mas isto já já é um bocadinho aquele eu não vou para o esperto da cartilha vou mais o Jorge desculpa conheces bem o Jorge Jesus também trabalhaste com ele há muitos anos que se conhecem conhecendo como é que ele vai reagir a tudo o que está a acontecer no fundo o que está a dizer no rodapé do nosso ecrã o que é que vai fazer o Jorge Jesus o Jorge Jesus só pode botar a equipa para a frente só pode só pode trabalhar agarrar e amanhã é um dia diferente e tentar tirar daquelas cabeças com certeza com uma conversa ou outra tentar que os jogadores se abstenham de tudo aquilo que está a passar não é? mandando uma mensagem certamente de esperança de que as coisas vão quer dizer se puderem lá o Pedro Guerra a falar aquilo é rápido é fácil aquilo que fica logo tudo limpa logo as cabeças deles todos portanto tem que ir tocar na parte esportiva na parte que é essencial para realmente que os jogadores possam nos jogos e focar-se naquilo que é importante que eu acho que é importante para o clube como é evidente a meta da Liga dos Campeões é importantíssimo e também é importante para Portugal a gente não pode se imiscoir nem pode agora estar aqui a fazer um bocadinho agora ninguém se pode dissociar de tudo isto isto é uma bomba quem é uma bomba não do Benfica como é evidente isto não é nois já não pode ninguém está aqui a acusar e já apreender já basta ele está preso mas preventivamente não é pelo menos num dia está detido não está detido pronto obrigado pela correção obrigado pela correção obrigado rigor exatamente rigor mesmo dos outros está detido mas estas pessoas que fizeram este tipo de acusação que fizeram este mandato mas está tudo maluco mas vivemos num país de malucos vivemos num país só de malucos também dizia isso não é topeira e viu-se também dizia isso não é topeira que era muito grave e viu-se mas olha Jorge para morrer Jorge eu vou justificar há uma memória satisfeita essa curiosidade há uma memória o Paulo o é topeira o é topeira foi efetivamente por alguns problemas que foram aumentados o mínimo de coerência oh Pedro houve um bocadinho que eu não te interrompi jamais é verdade peço desculpa mas coerência ajuda-lhe nesta hora da noite respeito respeito que o faças também não podemos esquecer que todos esses processos até determinada altura António Costa já estava na comissão de honra do Felipe Vieira até as últimas eleições até as últimas esteve lá esteve lá a partir daí a partir daí a partir daí a partir daí e a partir daí está a fugir ao tema Jorge Jesus eu não vou mas eu vou já não é só eu gostava de sentar para já este aqui não é porque o Pedro o Pedro foi buscar o outro item eu estava então eu vou buscar então eu recuo então só rapidamente ao Jorge Jesus o Jorge Jesus tem que se focar exatamente naquilo que se vai passar agora há uma coisa que é muito importante ninguém pode dissociar o que é que se vai passar a partir de sexta-feira se Luís Felipe Vieira ficará em prisão preventiva ou não se sairá se sair tudo vai correr de uma forma penso eu que normal e natural a vida tem que ir para a frente Luís Felipe Vieira vai certamente se defender uma coisa é defender-se dentro do Benfica e estar ao lado da equipa outra coisa é defender-se se eventualmente isso acontecer são coisas totalmente diferentes e isso aí pode abanar a equipa pode abanar a estrutura todos estes negócios que estão a ser feitos para entradas e saídas Luís Felipe Vieira tem um papel muito importante como toda a gente sabe e são coisas que ficam muitas interrogações que todos podemos equacionar e que eu equacionaria também no Futebol Clube Porto como é evidente se acontecesse o que é que vai passar Jorge, ainda bem que falas nas entradas eu gostava de tocar nesse ponto temos falado esta semana muito antes do caso Luís Felipe Vieira no caso João Mário ele estava quase fechado aliás ontem à noite apanhámos em exclusivo o Rui Costa e o Rui Pedro Brás a regressar de Itália para fechar esse negócio Diamantino um jogador como o João Mário que é português conhece bem a nossa realidade as nossas polémicas permite-me uma expressão que sabe onde se vai meter pode ficar assustado com tudo isto? João Mário não ele já demonstrou vontade em vir para o Benfica se faz falta ou não isso é outra história não pertence aqui a esta discussão hoje João Mário não agora este problema do Benfica e como eu disse há pouco e disse à tarde já se tornou conhecido na imprensa internacional aquilo que pode acontecer é realmente haver alguns problemas naquilo que faltará com certeza negociar eu não acredito que um clube como o Inter de Milão um grande clube que e altamente profissional julgo eu que ao saber destas notícias de hoje esteja com a mesma disponibilidade que estava antes disto acontecer mas tudo pode acontecer não é mesmo o negócio pode se tiver que acontecer poderá acontecer agora eu acho é que isto poderá ter repercussões e há bocado o Paulo falava se a equipa poderia se a equipa do Benfica poderia sofrer com esta com esta situação é possível que sofra não direi tanto no plantel atual mas sim naquilo que ainda estará por fazer e aquilo que estará por fazer pode julgo eu haver complicações por causa daquilo que hoje está a acontecer vamos saber quais são o que é que irá acontecer nos próximos dias mas nada será como antes com certeza e o problema da equipa de futebol poderá passar mesmo por aí alguma complicação naquilo que nos jogadores que o Benfica poderá pretender e os clubes desses jogadores terem alguma relutância em querer fechar esses negócios o jogador como o João Mário pode repensar a vida dele quando vê isto vamos recentrar isto no Luís Filipe Vieira o Benfica de Luís Filipe Vieira é o mesmo Benfica que em junho de 2020 repito há pouco mais de um ano emitia um comunicado a defender com unhas e dentes a legalidade das cláusulas antirrivais está aqui o comunicado se o senhor Guerra Revolçado está aqui o comunicado do Benfica defendia com unhas e dentes as cláusulas de recumpra antirrivais que sustentam são prática generalizada comum e recorrente em todo o mundo do futebol dizia o Benfica mas as cláusulas denominadas antirrivais são usadas em todo o mundo especialmente em Espanha na Primeira Liga dizia o Benfica e há declarações de Luís Filipe Vieira declarações de Luís Filipe Vieira nesse mesmo dia que nós podemos passar se quiser eu passo-te-lhe aqui a dizer que são legais portanto é o mesmo Benfica de Luís Filipe Vieira que hoje em dia hoje em dia pôs a máquina da propaganda do suporte de Luís Filipe Vieira a funcionar a pôr tudo o que era biscareta da especialistas em direito esportivo a dizer que as cláusulas antirrivais limitam a liberdade de trabalho e não sei o que mais quando há um ano dizia o Benfica de Vieira exatamente o contrário esta contradição é o Benfica de Luís Filipe Vieira desde que Luís Filipe Vieira pegou no Benfica até agora isto é há um tempo diz-se uma coisa porque querem contratar o João Mário porque querem contratar o João Mário há um ano quando foi a história do Luquinhas que o Benfica metia uma cláusula de decisão no Luquinhas e no Zivkovich e em quase todos os jogadores é o Benfica que o reconhece aliás o Benfica chega a dizer nesse comunicado que é pelo próprio TAD o CASH o TAD internacional atenção porque isto não vai parar o TAD aqui porque tomar o Benfica que isto tivesse parar o TAD aqui mas não mas no contrato do João Mário do Inter e que o Sporting está aqui isto vai parar ao Tribunal do Desporto na Suíça é discutível o próprio Benfica diz que o próprio TAD já reconhece estas placas é o Benfica que o diz mudou de posição é inacreditável isto é o Benfica de Vieira uma coisa é à segunda-feira quando lhe convém já é outra é o Benfica de Vieira Pedro Benfica de Vieira muda de discurso consoante dá jeito ó Paulo eu tenho uma boa notícia para dar ao Otávio e uma má a boa notícia toda a gente sabe que o Otávio é Sportingista mas com o Sportingista ou qualquer puta tenha juízo vamos lá vamos lá ver a boa notícia que eu tenho para dar ao Otávio e aos telespetadores da CMTV e aos benficistas é que o plantel desta época vai ser melhor do que a época passada mas quando há cálula Pedro vai ser melhor o Benfica defende-a com unhas e dentes hoje já não Pedro Paulo a má notícia que eu tenho para dar ao Otávio que toda a gente sabe que é Sportingista e anti-benficista aos benficistas é que eu não posso revelar mas eu sei que o Benfica tem neste momento contratados jogadores e que o plantel vai ser muito melhor do que na época passada e sabe uma coisa Paulo o português seria muito bom Pedro às vezes alguns 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 e muitos se quiserem mas alguns Paulo vamos lá ver uma coisa a ironia do destino se calhar este contratempo este período difícil que o Benfica está passando eu vejo aí um dois três de Cristo nessa fora são três jogadores não eram um dois três argumentos e o João Mário não é um deles já agora se calhar não Paulo há uma coisa que eu já percebi está fechado ou não já agora só percebeu se o Pedro tem essa informação eu vejo os programas não vou aqui estar a fazer conta que não o vejo eu percebi que o João Mário antes de haver o interesse do Benfica era um jogador fabuloso o Otávio que parecia-lhe louas que era um jogador fantástico é um jogador fantástico é um jogador é um jogador que o Benfica está interessado no João Mário não sei se está ou se não está se estiver acho que faz bem não sei se está ou não está o João Mário já não presta mas quem é que diz isso é um jogador banal é um jogador que é um jogador que é um jogador fraco é um jogador é um jogador assim e assim já percebemos tudo as pessoas lá em casa percebem o que é que é esta pessoa que está aqui à minha frente não dá uma pena mas vem ou não vem é o que as pessoas lá em casa querem saber não faço a mínima ideia não Paulo eu sei que o plantel não Paulo eu sei que o plantel vai ser melhor sabe porquê Paulo por uma razão também muito simples além de ser reforçado não sei mas os espectadores gostaram de saber não Paulo é uma coisa óbvia há mais um ano de Jus há mais um ano dos jogadores que chegaram é verdade nós temos aqui algumas contrariedades olha dois jogadores do Benfica Cruciais vão disputar no domingo a final da Copa América Everton de Cebolinha e Otamendi e também não prestam são jogadores para o Otávio Lopes são jogadores que não valem nada portanto é o mesmo presidente que consegue contratar jogadores que são titulares de algumas das melhores seleções do mundo mas oposto deixe-me só concluir esta ideia apesar do Otávio evidenciar o seu suportinguismo de feroz deixe-me só e está muito noronhista hoje está muito noronhista vamos a ver uma coisa vamos a ver uma coisa ó Pedro às vezes é sinónimo às vezes é sinónimo deve ter pedido alguma coisa não vale a pena o amor de Deus acho lamentável este tipo de discurso este tipo de discurso este tipo de discurso olha não ponha para ali dizer coisas que eu não digo nem que eu penso Paulo só para dar esta ideia não vale a pena isso é o Otávio já que estamos a falar de Noronha Lopes dizer aos espectadores que daqui a pouco também a reação de Noronha Lopes é exclusivo tem-me-la a Mariana Águas encontrou-o na rua vamos daqui a pouco ouvir essa declaração esse encontrou-o na rua nós sabemos como é que é que o doutor Noronha nunca é nada por acaso mas adiante Paulo só para lhe dizer o seguinte é só insinuações isto é inacreditável por vezes Paulo a história do Benfica ensina-nos isso a história recente lembre-se do ano da reconquista em que ninguém acreditava não lá vem mais um bocadinho da cartilha vai lá isto está na capa a página Pedro o Pedro vai-me permitir a brincadeira eu quando estou aqui com o Paulo de Futo a quarta-feira muitas vezes eu digo que não quero que eles entrem na CMTV Memória o Pedro parece um bocadinho a Benfica em TV Memória não Paulo é muito importante o passado Pedro vá à página 60 e 60 e 60 a cartilha vai lá foi este passado permitiu o Benfica chegar aqui ouça Paulo nós estamos a viver há 18 meses numa crise pandémica numa crise terrível a pergunta que tu lhe fizeste o Benfica mudava de ideias mas não achou a decisão o Benfica conseguiu aguentar a crise estamos numa crise pandémica que dura há 18 meses consecutivos o futebol português está neste momento numa situação crítica algumas sábios estão em riscos de fechar esta é que é a realidade e os clubes portugueses neste momento uniram-se e o que é que depois põe as mãos no fogo o que é que eu vejo Paulo se eu ponho as mãos no fogo claro que ponho as mãos no fogo Paulo diga-lhe uma coisa eu não faço parte da SAD mas eu conheço as práticas e sabe a SAD do Benfica é auditada a SAD do Benfica é regulada mas oh Paulo deixa-me só Paulo claro eu estou a falar de quem eu conheço deixa-me copar aqui um ponto de ordem da SAD ou ao Tribunal de Habitat deixa-me passar esta ideia e eu sei que o Otávio está muito excitado o seu suporte inglês hoje me está o Otávio desde que subiu que o João Mário e o Paulo Benfica enlouqueceu mas isto não há nada a fazer é a vida meu caro então o homem pode dizer essas coisas eu digo que o homem bela alguma coisa eu acho Paulo eu acho que por vezes nas contrariedades é que se vê quem são os grandes campeões e quem é que não lhe garante que os jogadores do Benfica os novos e os que já lá estão não queiram dedicar os próximos jogos ao seu líder que está injustiçado porque o mistério público entende e faz uma data de indiciação é que uma manifestação do João Mário diz o Benfica num comunicado oficial do Benfica este tipo de cláusulas por legais são prática generalizada quer a nível nacional quer a nível internacional aceites e reconhecidas pelas jurisdições internacionais em especial na mais alta instância jurisdicional do futebol mundial o Tribunal Arbitral do Desporto isto era a posição do Benfica de Vieira o ano passado em relação às clausas antirrivais agora é o que se vê pode revelar aqui o seu número de sócios do Sporting o meu é 10.415 minutos do Benfica acho que o Otávio podia dizer que é Sportingista toda a gente aceitaria toda a gente sabe que o Otávio é Sportingista mas não assume e isso é um problema eu perantei isto não posso dizer que o Otávio é alguma coisa mas nada acho que não vale a pena personalizar as coisas nesses casos o que eu vi foi o iogurte para o Teco não vou dizer a marca é tão desnecessária esta afirmação do Otávio como essa do Pedro porque o Pedro também sabe dizer que é Sportingista não é ofensivo tem uma reputação como jornalista não, mas não é ofensivo acha que é ofensivo dizer a alguém que é Sportingista para um jornalista independente é ofensivo é evidente essa discussão está encerrada só antes de terminar Pedro o Pedro já percebeu que o Presidente do Benfica pode ficar amanhã em prisão preventiva Paulo, há vários cenários eu não quero acreditar Paulo, pode acontecer pode acontecer e isso não tira o sono Paulo, preocupa-me claro, sabe independentemente de ser o Presidente é o ser humano eu conheço bem Luís Felipe Vieira sei que é um homem sério e honrado Paulo, eu tenho a certeza que isto é um tremendo equívoco e a minha convicção Paulo, a minha convicção é que ele vai esclarecer tudo sabe porquê Paulo? porque ele sempre o fez desde 2003 quando não havia nada quando só havia as pedras da calçada ele sempre conseguiu e portanto eu acho que amanhã ele terá a oportunidade perante o juiz porque é aí que ele deve esclarecer para esclarecer ponto por ponto sabe uma coisa Paulo volto a dizer sabe qual é o maior risco que Luís Felipe Vieira eu vi nestes dias muito rapidamente tem 20 segundos o grande risco é com Luís Felipe Vieira continuar a ganhar mas há uma certeza que eu tenho Paulo há muita gente que sabe que se Luís Felipe Vieira for afastado do Benfica o Benfica vai ter mais dificuldade atenção que a medida de coação menos gravosa está afastada o Ministério Público afastou que Luís Felipe Vieira amanhã fique só com outro termos de idade da residência isso está afastado admito que está preocupado mas não é o único benficista preocupado João Noronha Lopes está de acordo com o Pedro Guerra diz que está preocupado com a situação do Benfica falou em exclusivo com a CMTV e realçou que os órgãos sociais têm o dever de proteger o clube se comportam como abutres apoiantes de Noronha Lopes atenção não estou a falar de Noronha Lopes é bom que isto fique claro comportam-se como autênticos abutres cheirando a cadáver vendo que têm as portas abertas para o investimento que sempre fizeram no desgaste eu fico triste e já agora queria que me dissesse uma coisa que me esclarecessem há indícios de alguma prática ilegal por parte do Benfica? Otávio Pedro queres responder? vocês há indícios do Benfica atenção do Benfica o Pedro terá um olhar diferente do Otávio há indícios há indícios de alguma ilegalidade eu estou eu sou eu sinceramente estou confuso e preciso ser esclarecido eu respondo o Otávio Lopes responde eu respondo não pode responder Otávio sabe porquê? ele sabe que não ele sabe que não existe nada Otávio sejamos sérios sejamos sérios na análise não há nenhuma acusação pelo amor de Deus Otávio não há nenhuma acusação mais do que o outro centrem-se nos fatos por favor Otávio tens uma opinião quais são os factos que inumeras? repara uma coisa a CMVM declarou ilegal uma OPA que o senhor Vieira queria fazer o que é que isso tem a ver? ilegal o que é que isso tem a ver? eu sou eu não tem nada a ver com isto zero o Benfica sabe não tem nada a ver com o Benfica sabe não, não nada o senhor Vieira não tem nada a ver com isto nada zero ou o senhor Vieira quis fazer uma OPA zero quis fazer uma OPA a CMVM considerou aquilo ilegal posso explicar ilegal por muito tudo ilegal posso explicar mas pronto não se passou nada sigam o jogo e virou a dizer que toca o mesmo quer dizer depois de uma coisa destas de uma coisa destas mais uma OPA em que quem podia lucrar com aquilo era o próprio presidente do Sport Lisboa e Benfica e um senhor que está detido nos calabouços lá da PSP o amigo e é por isso que tu achas que Vieira e Benfica é tudo o mesmo? mas repara uma coisa há alguém oh Paulo repara uma coisa vai-se fazer uma OPA nas costas de Luís Felipe Vieira vai-se fazer uma OPA em que Luís Felipe Vieira poderia vir a ser um dos grandes beneficiados vai-se fazer uma OPA em que se utilizava o dinheiro do próprio Benfica para financiar esta OPA como diz a MVR para ficar claro para ti não é possível dizer que o Benfica Clube não tem nada a ver com os atos de Luís Felipe Vieira o Benfica assado nós falamos essencialmente de assado de assado dos bolos do Benfica e o presidente do Benfica é presidente do clube é presidente do clube e o clube estava metido nesta história da OPA ou não sabe? eu já vou permitir a reação do Pedro Guerra vou mostrar como todos estão a ver que André Ventura já está em direto também neste programa e vai daqui a pouco também poder dar o próprio olhar sobre o que está a acontecer no Benfica com Luís Felipe Vieira vamos antes fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos para essa declaração vamos começar pelos jogadores que estão aqui em casa Otávio que jogadores são estes? são três jogadores que praticamente nunca jogaram no Benfica deixa-me só o Derlis Gonzalez não é? o Correa e o... Cláudio Correa Derlis Gonzalez e o César Matheus o César ainda jogou sete ou oito jogos ou oito ou nove jogos antes de ir para ou Santa Clara se não me engano foi ir para Santa Clara deixa-me só lembrar isto a questão de um dos clubes que está aqui a ser investigado o Rubio Nú é um dos clubes que está a ser investigado nomeadamente em relação ao Correa em relação ao Derlis Gonzalez é uma história que já tem barbas a questão do branqueamento de capitais tem barbas em 2016 foi publicado na impressa de Paraguai se não me engano é Paraguai não é o Pedro Guerra não me enganei para não Paraguai não é? sim mas não há nenhuma acusação calma é só especulação só o resto só especulação foi publicado foi publicado na imprensa do Paraguai uma investigação em que se falava já em branqueamento de capitais lavagens de dinheiro etc etc em 2016 a senhora doutora Ana Gomes escreveu escreveu sim sim a doutora Ana Gomes mandou procuradora a doutora Ana Gomes deputada eurodeputada que merece todo o respeito deste país menos de alguns senhores que não têm respeito nenhum por nada mesmo que minta a doutora Ana Gomes enviou um ofício à procuradora geral da república à doutora a doutora Joana Marques Vidal onde dá-nos reporte essas notícias que saíram no Paraguai sobre o branqueamento de capitais etc etc e pede à procuradora para que investigue isso mesmo em Portugal o que é certo é que passado cinco anos e de acordo com as informações que nós temos a doutora Ana Gomes que está aqui a carta que ela mandou para a procuradora geral da república tinha toda a razão alguns dos nomes que estavam mencionados pela imprensa uruguaia e que a doutora Ana Gomes fala aqui estão agora a ser investigadas pelo Ministério Público mas como eu te disse há bocadinho o Benfica do Luís Filipe Vieira as pessoas habitaram-se a ver o Benfica como um interposto de jogadores um termo interposto em que entravam saiam e entravam e saiam era mais um supermercado de jogadores como eu disse aqui muitas vezes repara uma coisa o normal de um clube de futebol é que se comprem jogadores para jogar se comprem jogadores para a equipa o próprio Luís Filipe Vieira chegou a dizer em entrevistas que comprava alguns jogadores não com o intuito de jogar mas para fazer outros negócios isto é inacreditável claro os sócios mas mesmo assim claro e por mais inacreditável os sócios do Benfica continuaram a acreditar em Luís Filipe Vieira e agora temos aqui nós na CMTV já ouvimos o André Ventura e ouvimos o professor Rui Pereira a explicar exatamente aos sócios do Benfica espero que o Pedro Guerra tenha ouvido com atenção o doutor Rui Pereira e que não apelida o doutor Rui Pereira de benfiquista que o Benfica não pode continuar a ter o Sportingista peço desculpa que não pode continuar a ter um presidente que está envolvido é a produção a produção de inocência coloca-se sempre aqui nestas circunstâncias mas o que é certo é que Luís Filipe Vieira está é suspeito dos crimes que nós já falámos aqui nenhum de corrupção burla qualificada nenhum de corrupção falsificação fraude fiscal branqueamento abuso de confiança Luís Filipe Vieira não pode continuar a ter como presidente alguém que é suspeito destas coisas eu já vou deixar o Pedro Guerra responder mas quando o Otávio diz que muitos jogadores são usados para fazer negócios e o Pedro diz que isso não faz sentido nenhum talvez possamos ouvir o Otávio Machado que tem muita experiência de muitos anos no mundo do futebol Otávio é normal fazer este tipo de negócios com jogadores que não são para jogar que são para rodar e servirem para outro tipo de negócios ó Paulo eu não quero acreditar não quero acreditar porque é uma prática comum contra ação de jogadores alguns dos quais não jogam o que é normal nem todos nem todos pegam destaca e agora isto havia noutros clubes onde passou e agora até acontece que investem em jogadores para jogar na equipa B e muitas deles como se sabe Paulo depois são emprestados outros clubes e nem sequer jogam na equipa principal é uma prática eu poderia discutir isto a outro nível a outro nível se calhar se calhar para demonstrar algumas coisas que acontecem na criação de imagem de alguns jogadores que depois passam a pensar que basta vestir a camisola de um clube grande para serem jogadores de futebol ou para se transferir acontece muito disso mas acho que efetivamente causa alguma impressão que isto aconteça mas é uma forma generalizada que acontece em todos os clubes penso que nenhum mas nenhum está sem ter conseguido ultrapassar essa situação de contratar jogadores que não tivessem jogado penso olha pronto fico por aqui fico por aqui então porquê? porque já disse é uma prática é uma prática de todos os clubes alguns o Otávio viu isso noutros clubes onde passou nomeadamente no Sporting e no Porto viu isso também eu estou a dizer que é uma prática generalizada generalizada a contratação de jogadores que muitas vezes podem não sequer ultrapassar a situação de ser contratados para a equipa B é uma situação nova que eu não vi quando se defende a ideia que os clubes devem contratar jogadores para serem titulares e depois contratam jogadores para a equipa B e isto parece que não é nada e tapam a promoção dos jovens criados no clube dos jovens da formação eu tenho muitas reticências em tudo isto Otávio mas nem todos são para a equipa B não, não Otávio deixa-me só lembrar isto é normal é normal que um clube gaste 60 milhões de euros em jogadores em 4 anos 60 milhões de euros em jogadores que vestiram a camisola do Benfica ou 2 jogos e a maioria deles 0 isso é normal Otávio Machado eu estou-te a dizer a ti eu não sei quanto é que os outros gastaram não sei tu é que tens as contas eu estou-te a dizer tenho aqui a lista tenho aqui a lista olha Lema fez um jogo Conti 2 jogos Salvador Agra 0 Raquipe 0 jogos Patrick 0 jogos Murillo 0 jogos Milos 0 jogos Ebuí 0 jogos Jovic 2 jogos Jonathan Rodrigues 1 jogo Francisco Vera 0 jogos Lóris Bernito 2 jogos Steven Vitória 1 jogo Funes Mori 3 jogos Rodrigo Mora 4 Karol 0 Fernandes 2 Arango 0 Celis 2 Farinha 0 jogos Pedro Pereira 1 jogo Hermes 1 jogo Sapon Sapogique 0 jogos Bernardo Martins e Pedro Henriques 3 milhões custaram mais comissão 0 jogos Otávio só deixa o Otávio só quantos campeonatos é que o Benfica ganhou nesta altura ganham muitos Desculpa Otávio não percebe mesmo nada disso É um Sporting isto tem de verdade 100 milhões de dinheiro diferentes Cada vez ninguém se ouve Só para acabar Tu pões aí o nome para o Real Madrid Sabe quem é o Jovic 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 6 milhões e 0 jogos no Benfica Pois o Benfica ganhou 60 milhões para o Real Madrid É verdade 60 milhões para o Real Madrid Para ele Claro 60 milhões para o Real Madrid Até as outras Não tem que dizer nada Mas o Jovic O Paulo Desculpa O Jovic custou 6 milhões de euros 6 milhões de euros Sim E fez 2 jogos no Benfica E depois o Benfica ganhou Mas foi nos poucos que o Benfica ganhou O Jovic depois deu uma entrevista a dizer que ele é no Portugal não teve o comportamento mais profissional É verdade É verdade É verdade Mas o Otávio Não mistures as coisas Otávio Não mistures tudo Falaste no lema No conto Falaste no conto Foi feita por um vice-presidente do Benfica E o Jovic não tinha sido vendido ao Real Madrid Realmente com calma Realmente os sócios do Benfica Os sócios do Benfica Os sócios do Benfica quando esse senhor se candidatou e desapareceu do mapa votaram nele Era uma pessoa credível Estes nomes são todos São todos verdades Todos Desculpa lá Verificamos Eu também São todos verdades Tu falaste no conto No conto E do Jovic Estes nomes Estes nomes Mas é no lema No Sábado Lagra No Raquipe No Patrick No Murilo No Milos No Benites No Jonathan Rodrigues No Francisco Vera No Lóris Bonito No Steven Vitória Falam desses Gostaram 60 milhões ao Benfica Se fosse o futebol com o Porto a gastar 64 100 milhões Como é que nos falamos Em jogadores que nunca jogaram Coisa nenhuma Ou um Sporting Olha uma coisa Olha uma coisa Olha uma coisa Sabes quem era o Bonilha? Sabes quem era o Bonilha? Bonilha? Quem? Olha vai estudar Vai estudar O Bonilha? Sim Mas qual Bonilha? Ministro Ninguém falou em Bonilha nenhum Eu não sou um especialista em futebol Não sou treinador Mas há uma coisa que eu sei Porque eu vejo os jogos do Benfica todos Da equipa B Do Júnior Aliás O Benfica tem a formação de excelência Não O Paulo Não é isso O Cláudio Correia O Délio Gonzales E o César Jogaram na equipa B Só que o César Teve um azar O Benfica sempre teve Grandes centrais E portanto O César nunca conseguiu Um lugar ao sol O Cláudio Correia Lembro-me bem Desculpa O César jogou na equipa A O Délio Gonzales Muito poucas vezes Chegou 9 jogos na equipa A O César Assim não consigo Tanto estamos lá com calma É só corrigir Eu gostava de esclarecer As mentiras Que o Otávio aqui disse Com as mentiras As mentiras Que ele aqui tem dito Mas que é uma forma Desplorada Mas por parte dos jogadores Isso me permite isso Em relação aos jogadores Estes 3 jogadores Que se falam Ouça Qualquer clube português Estão a falar dos 3 grandes Incluo aqui o Braga O Braga também é um clube grande Portanto eu acho que são 4 Qualquer clube português Vive destes jogadores Paulo Eu pergunto Eu sei que o Paulo sabe futebol O Paulo alguma vez Tinha ouvido falar Antes de chegar ao Benfica Em Arrela de Maria Alguma vez Tinha ouvido falar No David Luiz Pergunto-lhe Alguma vez Tinha ouvido falar No Ian O'Black Nunca Paulo estou a dar aqui Alguns exemplos Isso é mérito de Vieira Não O que é que isto quer dizer O Benfica tem que Não O Benfica tem uma prospeção Que curiosamente É orientada pelo Rui Costa E que consegue detectar talentos Nem todos pegam O Otávio sabe isso Nem todos os talentos Conseguem pegar Curiosamente Estes todos 60 milhões Renderam mais que o Jorge Jesus Curiosamente 60 milhões E ao Paulo Deixe-me esclarecer Se me permitiu Deixe-me esclarecer Aqui uma questão O Otávio mentiu aqui De forma desplorada Em relação à OPA Porque o chumbo Da CMVM Da OPA Foi em relação A uma questão Da assistência financeira Nada teve a ver Com o empresário José António dos Santos Que é um homem Que merece respeito É um grande empresário Deste país Ainda por cima É surdo Eu disse exatamente Que a OPA foi chumbada Porque o Benfica Queria utilizar capitais próprios Para financiar aquilo O homem não passar no ovo Bem O que é que o Luís pode fazer Comunicado ao Benfica Paulo Peço desculpas A OPA foi declarada ilegal Pedro Guerra 25 de novembro Pedro Guerra Ilegal O reforço da posição acionista Do suporte do Benfica Sabe O que possibilita A continuidade do rumo estratégico Que tem vindo a ser Mas qual reforço Para que é que era esse reforço O Benfica O Benfica tem maioria Pedro Guerra O Benfica Há de ter diretamente Autoridade dessas ações E sabe o que é que evita Paulo Aqui uma questão Nada disto faz confusão Ao sócio Pedro Guerra Nada Não é isso Paulo Isto é uma questão jurídica O Benfica juntou Parcês Do iminente jurista Da escola de Coimbra Que achou Que não havia assistência financeira Mas quem manda é o MBM Mas houve um jurista Oh Paulo Mas deixa-me só O que é que é que é O que é que é Aliás Está sempre munido Onde é que é O que é que é Lembra-se da história Da SAD do Sporting Que era o exemplo Do Oldimo O doutor Alva Sobrinho Legitimamente Entrou na SAD do Sporting E teve uma orientação Diferente O Benfica Tinha que se precaver De haver uma tomada hostil Mas qual tomada hostil Isso era impossível Pedro Guerra E até a mentira Os sócios do Benfica Era impossível Uma tomada hostil Do Benfica Porque o Benfica Tem a maioria da SAD Oh amor de Deus Não é verdade Não é verdade O que é Inde possível É mentiroso É preciso Até lá Topal Pedir-se que não Acertassem este tipo de linguagem Mas é um facto Porque há-se De uma baixa de nível Está a mentira Os sócios do Benfica Ou não percebe Pedro Guerra Mais Paulo Mais É ou não é verdade Que são públicas Que foram públicas Divergências Entre o Oldimo E o tempo O Benfica Tem a maioria da SAD É o maior do Sporting Não Paulo Mas o Benfica Está a falar do Benfica Não Paulo Você não está a ouvir Eu estou a falar E você não está a ouvir Pronto Então eu peço desculpa É que eu peço E pronóstico O que é dele Esse é pronóstico É assim Eu não estou a ouvir Paulo O Benfica quis se proteger De quem? Porque olhou para o exemplo Do Sporting O que é que fez o Oldimo O Oldimo Não sei se bem e se mal Entendia que o Sporting Devia ter uma orientação diferente Mas o que é que tem O Benfica Tinha medo do que então? Quis se proteger Tinha medo do que? Paulo Eu vou lhe explicar Só para dar aqui Paulo Só para dar aqui mais uma nota Diz também O Benfica na altura Não poderão participar na oferta Porque a oferta é parcial Todos os acionistas E membros do Conselho de Administração Mais Paulo Nenhum dos membros Do Conselho de Administração O Benfica sabe Pretende adquirir ou alienar ações Repetindo as medidas do capital Contrarem muito ao O que está a dizer Que mentir 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 O Benfica sabe qual era o modelo O Benfica estava a não ouvir Mas também não precisava responder Era o modelo do Bairro Munique Querem verem? Paulo O modelo do Benfica Tem que ser humildemente Porque nós vimos aprender Com quem faz Foi o modelo do Bairro Sabe o que é que é o modelo do Bairro? Ou Pedro ou Paulo Lima Ou quatro grandes empresas Adidas Allianz E Audi Você não gostava de ter Não sei qual é o seu clube Paulo Nem interessa aqui Você não gostava de ter no seu clube Estes parceiros Eu gostava Paulo E esse era o sonho Da SAD Não é de Luís Felipe Feira Da SAD do Benfica Sustentar Paulo Não Sustentar o futuro Paulo Você tem noção Como é que vive Uma SAD do Benfica O que ele está a dizer É que Luís Felipe Feira Se preparava para vender A SAD do Benfica Ele está a dizer Que Luís Felipe Feira Se preparava para vender A SAD do Benfica Não é verdade Alguns parceiros O que ele está a dizer Eu acho que o professor Rui Pereira Foi muito feliz Na comparação que fez Com o professor Azarei de Lopes Estou à vontade Não o conheço O professor Azarei de Lopes Admira a sua obra E a sua postura Vamos já ver uma coisa Só recordar aqui Paulo Lima Desculpa lá Portanto o Pedro Guerra Concorda com o Luís Felipe Feira Se deve demitir E que haja eleições É isso que ele está a dizer Atenção É isso que ele está a dizer O professor Azarei de Lopes No dia 12 de outubro de 2018 Pedro mas será mais fácil Se o Pedro não estiver Constantemente a recuar Eu fiz nenhuma questão Não o Paulo vai perceber Vai perceber o meu racismo Sim o Paulo Não se percebe Mas se não responder Será muito mais fácil Paulo no dia 18 Só para as pessoas lá em casa Perceberem No dia 12 de outubro O professor Azarei de Lopes Demitiu-se Ministro da Defesa Nacional Apresentando uma carta Uma carta de missão Ao primeiro-ministro E fez muito bem Mas nós sabemos isso Mas todo esse debate É para não responder ao caso Paulo espera Não Paulo vai lá chegar No dia 26 de setembro O que é que aconteceu O Azarei de Lopes Foi acusado de três carinhos Estamos a falar O Azarei de Lopes O Paulo devia Era o Pedro Guerra Abuso de poder E prevaricação O professor Rui Pereira Que fez a comparação E Paulo sabe uma coisa No dia 29 Oh Paulo Eu quero se desculpa Paulo No dia 29 de junho De 2020 O juiz de inscrição Eu vou ter de passar a palavra O Paulo não é isso O Paulo não sabe isto Tenho a certeza E vai ficar espantado E vai ficar sem palavras Tenho a certeza É que de missão E de Vieira Na mesma frase Pedro Guerra Não consegue O juiz de instrução Pronunciou O doutor Azarei de Lopes Dizendo que a sua conduta Foi extremamente grave Sabe quem eram os juízes De instrução Paulo Carlos Alexandre Olha agora Está de negar e Carlos Alexandre Ontem O ministro já chegou Ontem O ministro público Podia abrir Sua missão O ministro já chegou Responder Eu vou diversificar O Paulo não pode responder O que ele quer dizer é assim Acha que o Pedro Guerra É impossível Meter na mesma frase Demissão E Luís Filipe Vieira É impossível Porque para uma coisa Alguém que depende do Benfica Como o Pedro Guerra É o que dá Não pode ser Se eu não fosse sempre Interrompido a conseguir Deixa-me deixar a pergunta Para as pessoas lá em casa Eu não lhe posso estar mais a falar O professor Pedro não me responde Acha que o ministro João Gomes Cavinho Devia ser demitido Para Azarei de Lopes Voltar ao governo Está a ver a situação Que aconteceu O professor Azarei de Lopes Nunca se devia ter demitido Esta é que é a grande realidade Não E a reflexão que eu deixo aqui Teve a homenidade De se demitir Para a investigação Teve a homenidade Foi decente Foi uma pessoa decente Eu tenho que falar O professor Jorge Coelho Há que quase A da ponta de Deus O professor Rui Pereira Traz o exemplo Eu acho que é um bom exemplo Eu acho que o caso O professor Azarei de Lopes É um bom exemplo Como não se deve fazer Justiça na comunicação social E aquilo que nós estamos a assistir É que Luís Filipe Vieira Está julgado hoje Em todos os órgãos De comunicação social Como criminoso Isso é inaceitável No Estado de Direito Segundo o Pedro Guerra Como está de acordo Com o professor Rui Pereira Luís Filipe Vieira Deve demitir-se É o que ele está a dizer É o único receio que eu tenho Já agora deixe-me partilhar aqui O único É que seja determinada A medida de coação Inibição de funções E aí admito Tem que haver um plano B E o Paulo não me fez a pergunta Mas eu posso me antecipar Se o Paulo não me levar a mal Eu acho que o Benfica Tem um plano B Para já o Benfica Tem um coletivo forte Tem uma direção unida E tem uma SAD Sólida Por acaso perguntei A mim não Sobre o Rui Costa Perguntei há pouco O Pedro é que me começou a falar De 2014 Então provavelmente Se calhar estava a dizer É o costume Mas ó Paulo Deixa-me dizer Não sei se sabe O Luís Filipe Vieira É o presidente mais titulado A história do Benfica Ganhou 22 títulos Lá vem a cartinha O Rui Costa Não Mas sabe quantos ganham o Rui Costa Lá vem a cartinha 19 Mas o plano B É o ano 2014 Não Então concreta O Rui Costa Está ligado A 19 das 22 conquistas Provavelmente é a pessoa melhor preparada Para neste momento Liderar o Benfica Se amanhã O juiz Carlos Alexandre De terminar A inibição de funções É o único cenário Que eu admito Nem sequer admito Prisão preventiva Que seria Uma tremenda injustiça Portanto Desculpa lá Deixa-me corrigir Paulo Aquilo que eu disse há bocado Portanto Para o Pedro Guerra Se o senhor Luís Filipe Vieira Amanhã sair Pelos seus próprios pés Pelos seus próprios pés Dos calabouços Onde está Pode ir diretamente Para o estádio da luz Pois claro As pessoas lá em casa Percebem Então diretamente Do calabouço Para o estádio da luz É isso que o Pedro Guerra quer Muito bem Muito bem Quer dizer Aqui o que o pessoal Não está acusando nada Pois Eu posso agradecer aos nossos espectadores Vão saber tudo em direto